salve rapaziada beleza aqui é o michael voltando com o detonado de gta 4 vídeo hashtag 74 galera tô aqui apreciando uma boa música que é o som de saxofone do meu amigo aqui né muito bacana só uma moedinha aí pra te ajudar valeu querido embora continuar galera vamos largando o like agora no início do vídeo com o helicóptero rapidão temos aqui a opção galera de táxi aéreo também né só que o cara vai fugir com o helicóptero só que eu não gosto de pagar por taxa aéreo o cara tá aqui esse cara sou eu esse cara aqui é o que hein 7,50 a carona de helicóptero vamos lá vamos fazer aqui a missão de wine eu sou jakes, você está em mãos segura eu poderia voar esse bebê com meus olhos peguei a carona de helicóptero né chegamos na região agora eu roubo o helicóptero que não faltaram bem-vindo ao seu passeio de helicóptero eu sou jakes, você está em mãos segura eu poderia voar esse bebê com meus olhos era só um passeio galera mole vivendo e aprendendo né achei que dava pra gente ir em qualquer lugar na verdade é só um passeio de helicóptero 150 dólares vou botar a cotação do dólar aí a 13 e pouco é bem caro hein a gente vai carregar aqui o nosso vou pegar um cachorro quente aqui rapidão valeu e o táxi que o que eu acho sabe uma maneira divertida vai Não, não, não. Oh, é você. Você só está? Sim, como você está? F***i ótimo. O que você acha? Sim, é difícil viver com o passado, hein? Sim, especialmente quando a presença se tornou um assalto. F***i, f***i. Ninguém quer ir com a minha mais. É como eu estou amado. O que você quer dizer? Playboy não quer ir mais. Ele paga para você vir ao invés. Você está morta. Minha garrafa, o amor de minha f***i vida. Man, eu estava pegando movimentos na janela para que essa f***a possa pagar a renda. Agora ela não vai responder o telefone. Man, eu dei tudo quando eu estava dentro. F***i, casas, apartamentos, bancos, tudo. Ah, dá para ver a cicatriz na cabeça do maluco, velho. Sinistro. Algumas vezes eu só quero acabar com essa f***a. Só... BAM! Mas eu ainda não estou lá. Não, não é muito. Escute, por que você não vai falar com ela? Psss, não tem f***i a dizer. Então eu vou falar com os dois deles. Eu vou pedir para o seu dinheiro de volta, e se eles não concordam, eu vou fazer com eles. Onde eles estão ficando? Em algum lugar de arcade na Chinatown. Olha, cara, não se preocupa. Não, eu vou me preocupar. Eu estou sendo pagado. E além disso, você me lembra de mim. Uhum. Ué, não entendi nada agora. O primeiro é o dia, é o que você conhece, Adam. Vamos aparecer lá, beleza? Valeu, meu bom. Chegamos. Chegamos. Onde você pegou? Ei, você é o dois que jogaram Dwayne Forge quando ele estava no joint? Ele quer seu dinheiro. O que? Dwayne deve ter terminado sua p***a. S***. Ele vai ficar louco e angriado. Ei, amor. Quer me dar dois... Dwayne não precisa se preocupar sobre ter essa p***a em suas mãos, em cima de tudo. Olha só, brother. Pelo amor de Deus, olha aí. A coisa que me irrita nesse jogo é os NPCs não dá seta pra entrar, velho. Olha aí. Isso atrapalha pra caramba, brother. Eu perdi muito sangue, meu. Oh, estou me irritando já. E aí, Dwayne, eu tenho o dinheiro. Por que você me manda um cláudio para que eu possa ouvir? E aí, Gagandaise, quando você vai pilotar a moto, está de carro, beleza, não atrapalha, mas quando você vai pilotar a moto, o cara entra sem dar seta, tu bate, tu perde muito sangue, meu sangue está na merda ali, ó. Até eu gostei dessa batida, velho. Caramba. A moto ficou ruim? Não. Agora de entrar nessas construções, você arma, você acha, você acha isso aqui, ó, que não está vendendo, não sei porquê, já posso comprar RPG, mas não posso comprar o granada. Esquisito. Ah não, granada aqui eu posso comprar já, dá para poder comprar antes. Ah é 1975, a gente vai ir lá com a gente lá. Weil não é a chave que é o cabelo, mas, é algo jaqueسب. Ahnog também. A moto ot vitaminismo ama. Ahnog também é bom. Brava tem pedais na level 1, 2, 3 Ahnog, claro, tanto. Pelo menos não aumenta o preço, né? Desde o início do jogo está a 5 dólares. Pelo menos isso, né? Eu não acredito! Cadê o moleque? Eu não acredito! Então tá lá galera, nos vemos no próximo vídeo. Deixe seu comentário aí que vocês acharam da cena, beleza? Acharam aí do gameplay. E deixe o like aí para dar aquela moral no canal. Até o próximo vídeo. Fui!